Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês um recheio que o dono da confeitaria me deu. Ele usa muito em bolos e realmente é um sucesso lá na confeitaria e hoje eu vou passar para vocês porque eu também vendo demais esse recheio. É um dos mais pedidos e mais saboroso aqui de casa. Então para isso a gente vai precisar de 500 gramas de ameixa sem caroço e aqui com a ajuda de uma tesoura nós vamos cortar todas elas, picando em três pedacinhos. É importante você picar porque mesmo você tendo comprado sem caroço, pode ser que alguma tenha escapado com um carocinho. Então para não correr o risco do seu cliente morder alguma ameixa com caroço é importante que você corte dessa forma. Então vamos cortar todas elas. Depois de picar toda a ameixa, nós vamos colocar 100 ml de água e vamos acrescentar uma colher de sopa de açúcar, somente uma colher é o suficiente. Vamos levar ao fogo. Aqui com o fogo ligado, fogo ligado médio, vamos deixar ferver por uns cinco minutinhos. Cinco minutinhos é o suficiente para ela hidratar e dar sabor nessa caldinha que vai ficar bem em ponto de fio. Então eu vou deixar aqui em fogo médio. Assim que tiver no ponto de desligar eu volto para mostrar para vocês. Depois de cinco minutinhos aqui em fogo médio, olha só como reduziu bastante e ficou uma caldinha em ponto de fio. Já hidratou bem essa ameixa, agora a gente vai desligar o fogo e vamos acrescentar aqui os demais ingredientes desse recheio incrível. Depois de tirar do fogo, você espera esfriar um pouco. Não precisa ficar totalmente gelado, deixando um pouquinho morno já está bom para você acrescentar os demais ingredientes. Aqui nós vamos separar, nós vamos tirar a metade e vamos separar em um potinho. Dessa forma, mais um pouquinho. Olha só, separei a metade em um potinho e a gente vai reservar. Aqui eu deixei a outra metade e aqui na panela a gente vai colocar uma caixa de leite condensado e uma caixa de creme de leite. O leite condensado tem 395 gramas e o creme de leite tem 200 gramas. Colocou o leite condensado e o creme de leite, a gente vai acrescentar aqui 400 gramas de doce de leite, tá bom? Eu já tirei mais ou menos uns 150 gramas, então aqui tem 250 gramas de doce de leite. Se você quiser colocar 400 gramas no total, pode colocar que vai ficar incrível. Olha só, coloquei toda a quantidade, lembrando que são 400 gramas de doce de leite. Coloquei 250 agora e no final a gente vai acrescentar aqui mais 150 gramas. Esse potinho, ele tem 400 gramas, olha só. Entendeu direitinho? Então aqui a gente vai dar uma leve misturada. e nós vamos levar ao fogo. Tem dois segredos nesse recheio que faz toda a diferença dele ser tão maravilhoso. Então acompanha a receitinha até o final para você fazer essa receita e ter muitos clientes porque realmente é saborosíssimo. Nina, vai ficar enjoativo? Não fique enjoativo porque no final final tem um truquezinho fabuloso para esse recheio. Aqui já com o fogo ligado, fogo ligado médio, vocês sabem que eu gosto de trabalhar com fogo médio para o recheio cozinhar com calma e não correr o risco de queimar. Nós vamos ficar mexendo até dar a consistência. Você que tá me acompanhando até aqui, assista até o final porque esse recheio tem alguns truques para ele ficar super cremoso, super saboroso e não ficar enjoativo. Sabe aquele bolo que você come com recheio e fala nossa recheio de ameixa, a pessoa já torce o nariz? Então se você provar esse recheio, você vai amar a ameixa porque ele fica espetacular. É incrível realmente. Aqui é só continuar mexendo até dar a consistência desejada e já já eu volto para mostrar para vocês. Olha só, depois de uns 10 minutinhos aqui no fogo, ele já tá super estruturado. Você vira a panela e ele começa a querer desgrudar. Esse é o momento de você desligar o fogo e acrescentar aqui os segredinhos que vai dar suavidade e vai estruturar mais ainda esse recheio. Vamos lá? Olha só, ele esfriou aqui em cima da bancada. Olha a estrutura desse recheio. Que incrível que é para você rechear cone, trufa, bombom, bolo de pote e bolo de festa. Agora vem um truque bem bacana para deixar esse recheio mais leve, mais estruturado e mais suave. Olha só, vamos colocar aqui mais uma colher de sopa, mais uma, para dar os 150 gramas de doce de leite que faltava nessa receita. Vamos acrescentar aqui também o restante das ameixas, que nós deixamos separado e vamos colocar meia caixa de creme de leite. Vamos misturar muito bem agora, com calma, para ficar aquele recheio, sabe, que você come e explode na boca. Olha só que delícia! Você que estava esperando aí um mega recheio de ameixa, esse aqui é o recheio para você. Depois de misturar muito bem, olha a estrutura desse recheio, que coisa linda que fica super estruturada para você rechear seu bolo de festa, bolo de pote, cone, trufa e bombom. Se você não colocar essa quantidade de creme de leite que nós acabamos de colocar, a validade é de 5 dias e com essa quantidade de creme de leite que nós acabamos de colocar, é de 3 dias. Olha que incrível! Gostou dessa receita? Me acompanhou até aqui? Deixe aquele joinha, compartilhe com seus amigos. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima receita!